NÓS TEMOS UM CARTITO! É engraçado o barulho do pause, seca só. Parece meio... Parece a abertura do caminho das índias. Parece... Coisa do show do milhão. Sabe quando... Próxima pergunta... Que ele faz de novo aí, ó. Muito DJ Chapolin, cara. Muito DJ Chapolin. DJ Chapolin, já assistindo um forte abraço. Cacé é gênio. Você é o cara que toca as músicas por 5 segundos. É maravilhoso. DJ é foda, né? O DJ, a hora que tá ficando boa a música, ele fala... Ele muda. A galera tá pilhando, vou trocar. Aí o que que ele faz? Tá tocando mó baladão hard lá. Aí começa uma outra legal, né? É. Aí a hora que a tela fica legal, ele também... Vou mudar. Aí ele coloca o dub-sdab. O dub-sdab. Aí eu tava lá com os caras lá... Isso é educação muito pai trófica, ele não vai entender provavelmente. Tava lá eu, Rick, o Emerson, a Moriá e mais um pessoalzinho dançando mesmo. A gente tava curtindo. Tava tocando musiquinha dançante. Música que dá pra dançar. É minha vez? Não, é... Essa ainda fazia difícil. A lingona dele, mano. Ele tá tremendo. Deve fazer um sucesso com as garotas, hein? Ah, ele deve, né? A Robin Williams já fazia. Entre quatro paredes? Que nossa senhora! Aí... Tá tocando mó musiquinha da hora, que dá pra dançar, que tem ritmo. Aí do nada começava a fazer assim... Bum, 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 bum... Sim! Bum, 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 bum... Parecia que colocaram aqueles Minions que tem no centro de... Ai, caralho! De São José, no centro de... Sabe aqueles Minions que dançam? Minions com rádio que tem música? Ah, sei! Eles colocam um Minion dançarino dentro de uma batedeira. Aí surge essa música do... Total, mano. Aí como é que dança aquilo? Aí eu comecei a zoar pro Emerson. Falei, a gente não tá chapado bastante pra... É, não dropou uma bala. A gente nem tava, alguns beberam, mas eu não bebi. Tipo, a gente não dropou uma bala pra dançar aquilo. Pra dançar aquilo. A gente não tá no nível certo. Não, é só... É casamento de família, porra. Fim, porra. O cara que colocou essas merda. Só uso droga em casamento da minha família, nada dos outros. É verdade. Não uso, não. Tá certíssimo. Né, meu? Vamos respeitar. Certíssimo, meu. Essa frase é mó gostosa se você não tá me deixando... Ah, não é muito, não. Claro que é. Claro que é, legal. Olha aqui, ó. A cara dele de... Deu ruim. É verdade. Ele faz uma cara de deu ruim, né? Boa, Mito. Vai. Não é tão fácil assim. É, imagino. Eu perno um pouco pra passar essa fase. Deu bom. É bem complicadinha mesmo. É meio flap bordo, né? Lembra daquele jogo do pássaro? Olha, eu dei de primeira, meu. Ah, não tem mais ainda. Tem uma hora que ele estoura, o balão? Acho que só quando tem espinho no teto. Entendi. Entendi. Legal. Smithers. Mas os controles do jogo são tão bons, tipo, que... Você consegue fazer esses pulos absurdos que ele manda a gente fazer, sabe? Sim. Tem um passarinho, né? Que é do cara do mal, só que ele fica do bem no final. O Iago. É, o Iago. O Iago é bom pra caramba. Jafar! Deve ser o dublador do Billy, se eu não me engano, do Billy Mindy que faz ele. Acho que é. É bem a intonação. Jafar! Agora é você, hein? Agora eu vou... Agora você vai me tacar, né? A melhor fase, hein? Tô feliz, hein? Tô alegre. Ainda não peguei o meu sorvete que eu falei que eu ia pegar. Se não for essa fase, aí desculpa. Tá, vou conseguir. Aí agora eles saem do lugar. É o Chamito, é o tal Chamito. É o Chamito, pô. Segura o A pra ir mais rápido. Ah, tem esse mesmo? É. Quer só uma foto mesmo? O Aladdin conseguiu passar na faculdade de moda. Vai fazer intercâmbio no Brasil. Ah, não é? Não, eu quero passar. Tá bom, então. Só não dá game over, hein? Tá. Pra não perder o paninho. Eu queria que você passasse a fase do romance. Ah, eu vou passar, pô. Essa fase aí é extra. Nem tem isso no filme. Não tem, né? Aladdin cair num lugar de areia com cobra aí. É, meu. Perigoso. Ele é um lugar muito perigoso aqui, ó. Tem gente do mal. Cair em cima dele. Querendo matar. Vou pegar o pão. Tem tudo... 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 Eles colocavam aquelas balas na boca. Parecia câncer. Tudo parece câncer. É você? Acho que sim. Eu sou de câncer. Ah, você é? Eu sou. Ah, então você é um amor, hein? Só que você não transparece porque você é um amor. Você... Pega, 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 pega. Cadê? Hum... Aparece aqui, bebê! Nossa, você pulou e pegou no ar. Eu peguei ele? Não. Deu ruim. Ih, não é que deu ruim. Pode ir devagar de novo, senão você vai acabar se matando. Não vou, eu sou pro. Pro! Go pro! Canelo pro! Pro! É pra lá? É pra direita mesmo. Tá bom. Siga em frente. Olhe para o lado. Olhe para o lado. A cabeça do cavar. Ah! Ai, morri! Não é... Não é... Não era? Não era. Fiquei próximo pelo menos. Oh! Não é Tarracá... Mostrei que sou capaz. Não é Tarracávia onde tem... Areia. Entendi. Que absurdo, não? Que absurdo, meu! Que que o Aladim foi se... Olha onde ele foi se meter, meu! Se a gente fosse um canal Sessão da Tarde, como é que a gente ia ser? Meu, olha que do barulho, meu! Olha que espoleta, bicho! Caraca, meu! Meu, altas aventuras, altas traquinagens... Quem não para? Olha! Olha isso, meu! Quem não para? O cara não para um segundo de criar confusão, bicho! Olha lá! Ah, vai dar ruim! Balançando por um lado e pro outro igual um pêndulo de relógio! Um pêndulo de relógio! Os tiras! Os tiras estão chegando! Os tiras! Os tiras! Os tiras estão chegando! Os tiras estão... Olhando pra um lado e pro outro com a pistolinha d'água assim na mão! Ah, não! Os tiras! Os tiras! Os tiras! É muito bom! Da onde que tiraram isso? Os tiras, né? Por que que usaram os tiras? É muito bom! Tudo bem porque eles não podiam falar... Ah, entendi porque você morreu aqui! Joga fora no lixo! Os tiras! Tipo, porque... Em inglês eles falam... The cops! É! É uma palavra... É um curtinho! É, eu cheguei a falar... Puta merda! Os PM! Não dá pra mandar essa! Ou as polícia, né? Os tiras estão chegando! Lascaram os tiras! Oh, não! Parece que entramos numa fria! Louca Academia de Polícia! É Louca Academia dos Tiras! É que eu nunca assisti Louca Academia de Polícia! Eu assisti quando eu era moleque, eu não lembro! Puxa vida! Lembro que só que tinha o... O carinha lá que tava imitando o barulho! Hum? Todo mundo gosta dele! Ah, sim! Ah, eu não consegui pegar! O que faz boca de sirene lá, né? Ah, sumiu o negócio mesmo! Ah... O quê? O bagulho do bônus! Bônus Vox? Bônus Round! Only on MC The Walking Dead! Aí, pô! O cara é bom, né? Eu ia conseguir também! Eu acho! É, você tava bem perto! Você quase conseguiu, né? Quer andar essa? Eu sou pró! Não, pode ir! Eu quero aquela lá que você falou pra eu ir, pô! Que é a fase do amor! Que é assim que eu sou! É, sim! Você é amorzinho! Eu sou um querido! O Canella... O Canella, ele é todo grosso com as coisas e fala absurdo! Mas ele é todo amorzinho na real! Cara, eu ia! Eu fico com toda cagada de vergonha! É toda... Eu sou muito do B! Você é todo amorzinho! Eu sou pacista! O Shadow quase morre! Ai, ele morreu! Nunca! Que mentira! Ele morreu! Eu nunca! Ficou todo triste! Ai, o bonequinho do Mars Sunshine quase morre! Ai, cai no espinho! Não, não, não! Ai, ele morreu! Nunca, nunca, nunca! Ai, não! Nunca, nunca, nunca! Ai, eu pergunto pro Canella... Qual é o episódio que você mais gosta do Breaking Bad? Cara, eu achei que ele ia emplacar... Não, não, não! Eu achei que ele ia emplacar um meme hard, sabe? Para com isso! Eu sou o menininho! Eu achei que se emplacar... Ai, eu gosto do episódio que eles põem o corpo na... Na banheira e a banheira estoura! Ha, ha, ha! É muito bom, meu! O episódio que ele transa com a mulher dele! Mal, demais! Não, o Canella já emplacou logo! Ai, eu gosto daquele episódio que tem o menininho, que tem os pais drogados... E o Jesse salva ele! E o Jesse salva ele! Tudo bonitinho! Você é louco! Você teve um sonho! Ah, eu falei... Ah, velho! Canella... Puta que pariu! Eu sou mal! Eu sou com os arrumos! O Canella é todo amorzinho! Eu gosto de... Eu gosto de crime, pô! Fala absurdo só pra manter a... Eu gosto de explodir caixa eletrônico! Para que... Você fala absurdo só pra manter as aparências! Nunca, nunca! Nunca, nunca! Nunca falei coisa do bem! Sou do mal! Sou... Sou nazista! Do mal! Eu sou... Sou bicho ruim, pô! Nazista? Igual do demônio! Não pode ser nazista! Nazoste? Nazosta! E os caras malucos que fizeram protesto nazista em pleno 2017? O bagulho não existe mais há 50 mil anos! Que que é isso, velho? Os caras... Tá foda! Vou falar mais nada! Nem os alemão curte mais tipo de coisa! Os alemão pistola! Se curtisse, pelo amor de Deus, né? É! Na... Tem muito jogo... Os branqueles idiotas do caralho! Que os nazistas são inimigos! Eles censuram lá na Alemanha! Eles tiram tudo o sinal nazista do jogo! Porque eles não gostam! Pô, imagino, né? Você tem vergonha! Aí é... Aí os caras me veem... Onde é na Azul está meu! Então? Foi lá? Não foi lá, né? Na Alemanha! Acho que não! Essas coisas nunca foram na Alemanha! Foi em Charlottesville! Não sei onde fica! Puta de novo eu fiz a mesma coisa! Nossa! Tava bem perto, gente! Quase que... Você acha que Alemão vai fazer... É... Passeata contra alguma coisa? Alemão vai... O Alemão ganha o Big Brother e transa a Siri, né? É, então... O negocinho do celular? O quê? Ele transa o celular! Não, lembra da... Lembra do Alemão do Big Brother? Lembro! Todo mundo gostava dele! Ele parecia o Johnny Bravo! É verdade! Lembra do Dourado? Uhum! Por que ele era tão maneiro? Por que todo mundo gostava dele tanto assim? Eu lembro que ele era o que mais se destacava, né? Ele era tipo o homem da porra na época dele! Eu lembro que todo mundo falava... Ele ganhou a outra vez que ele entrou, né? Porque ele participou de um dos primeiros e não ganhou! Sério? Ele era um reboot? É, ele teve um reboot quando ele ganhou! Ah! Ele já tinha ido há uns anos atrás! Você não sabia disso? Não, eu não sabia! Eu achava que ele era um charnovo e foi... Um charnovo! Eu achava que ele era um retrô pra dar nostalgia pra galera! Ele é reboot! Tipo um Sonic Generations! Não, ele é reboot! Reboot! Ele é um charnovo! Eu achava que ele era um charnovo! Sempre achei! Não, infelizmente não! Um charnovo! Ele já é... Um velho de guerra! Eu não sabia! Shark volta depois só pra nostalgia da galera! Não, ele voltou! Boa! Eu não sabia não! Ai! Ai! Tomou! Esse cara aqui é o arqueiro roxo! O gavião arqueiro deu direitinho hein! Putz! Uh! Meu Deus Berg! Vai lá Berg! Acredito! Nossa senhora Wilson! Puta merda! Eu pensei que esse negócio ele voltava pra cima! Eu também pensei! Então ele vai pra baixo pro resto da eternidade né! Ai! Fui fugir da flecha e me fudi! Ah! Agora ele sobe! Ah! Ah! É ó! Merda! É só canelice hein! É brincadeira! Só canelice! Só canelice! É só canelice! Ai! Cusão! Pula! 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 Só canelice! Ele pula igual o pateta né! O inimigo que você pula nele! Tipo! Uh! 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 Pateta! Te adoro! Um forte abraço! Cuida melhor do seu filho! Que ele é um delinquente! Delinquente né! Juvenil cara! Todo jovem né! Lembra do filme que ele... Pateta e Max? Pateta ficava com medo que o Max ia ver a delinquente mesmo! Aham! Estava tão errado! Olha esse cara! É isso! Mandou um fidget spinner! Ele te via lá! Ele te mandou um fidget spinner! Sai cara! Tá no final? Você só tem uma vida! Puta que pariu! Ah! Ah! É o Apu mano! Querendo te aplicar um golpe! É isso só? O Apu sou muito eu! Olha lá! É só isso! É só isso! Você acha que é um chefão fudido? É! Você acha que vai ser um baita chefão lascado e é só o Apu mesmo! É o Apu bonitinho chegando na maciota! E no próximo episódio do Caxi será? Ah! E vai ter muito mais Aladon!